e hoje pessoal vou botar para vocês como que eu faço um planta de couve sucada é uma forma que eu adoro o povo que será plantado aqui nessas leiras será o couve roxo eu faço uma calma mais funda para colocar as colocações do adubo esterco das ovelhas e também esterco bovino né aqui a planta quando ela crescer ela possa absorver o nutriente e fica uma planta bem bonita depois que eu faço o movimento que vocês estão observando aqui eu vou colocar uma camada e assim eu vou começar a molhar né agora é com a mangueira com o regador e eu gosto mais assim porque eu consigo jogar muito mais água no pé né e o couve gosta bastante água agora vocês vão ver o resultado do plantio e até a colheita a família como vocês observaram fazendo a cava hoje é o dia de selecionar muda para que a gente possa fazer o plantio né então aqui eu tenho um pé de couve aqui vendo isso aqui ó e aqui eu tenho a muda muito bom muito boa ainda então eu vou tirar a folha ou a foi não tirar a muda tira folha aqui não eu vou tirar as folhas né que serve para o consumo serve para venda porque as coisas no pé aqui elas vão puxar então aqui eu não vai ser serventia mais né pode ficar o máximo que puder aqui se a terra tivesse mole eu poderia colocar todo esse caldo aqui mas como a terra tá um pouco dura então vou dar uma quebrada aqui ó o momento é cortar então aqui na terra já foi adubar dela é só chegar ó e colocar assim ó vou fazer uma focinha e em cuidar para não quebrar e aqui tá nossa planta o primeiro dia vamos achar daqui a um dia vou mostrar para vocês aqui já tá tudo só plantada observe bem como é que está ó como é que tá bonito o povo tá vendo é feito agora já já tinha que puxar como show agora vai começar a sair por folhas novas essas folhas que foi lagarto que atacou então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui ó eu vou limpar essas folhas mais velhas para que as folhas novas elas venham com força agora tá vendo aí como é que tá ficando bonito sucadinho eu fui acelerado porque facilita para molhar né e no caso também eu cavei mais fundo como se eu comprei no começo do vídeo o gadubo e aqui já é o resultado para vocês acompanharem ó olha como é que o couro fica bonito olha que maravilha ó super folhoso eu já colhi duas vezes essa aqui hoje eu vou estar aqui para fazer a colheita para fazer a terceira colheita e dá super bom maravilha mesmo o ovinho ele olha muito bem né e o problema do povo que dá muita doença é pulgão é lagarta né mas tá valendo como é uma produção orgânica eu vendo essa forma aqui mesmo né o cliente vai comprar assim ó mas sabendo que uma folha sem produto tá vendo tá vendo aí como é que maravilha ó os preços aí estão vindo com novos brotos aí eu vou ter que fazer uma limpeza boa e até agora só colher mesmo só alegria gostaram do vídeo deixa um like inscreva-se no canal para mais vídeo um abraço